Diversão, boas risadas e muita brincadeira. É o circo que contagia crianças e adultos. E para incentivar cada vez mais a arte circense, serão investidos 6 milhões de reais em novos projetos. E as inscrições já estão abertas. As músicas cantadas pelos palhaços têm efeito hipnotizante. Trazem alegria para a família toda. Ai, 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 que delícia. Ao redor do picadeiro montado no meio da praça, o público canta, bate palma e dá risada com as piadas contadas pelos palhaços. É muito legal os palhaços. Nossa, incrível, incrível, incrível. Justamente por isso, adultos, faz a gente voltar, né, a infância realmente, todo o dia a dia corrido. Nossa, foi incrível, incrível, incrível mesmo. Anco Márcio é artista circense há 12 anos e se sente feliz por conquistar o carinho do público. No final, a gente acaba sendo presenteado com sorrisos, com abraços, com apertos de mão de pessoas que se envolveram e se entregaram na nossa brincadeira. Simplesmente porque o que a gente quer aqui é resgatar aquele espírito infantil que a gente tinha, em que brincar era a parte mais importante da vida. A apresentação faz parte da 5ª Mostra Zezito de Circo. Para realizar o evento deste ano, a cooperativa Brasiliense de Teatro e Circo contou com 90 mil reais captados no ano passado através do prêmio Carequinha. A iniciativa é uma oportunidade de trazer para a vida do público um pouco da arte circense. Quem nunca tinha andado de perna de pau teve oportunidade. Para este ano, o prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo vai contemplar 159 projetos de todo o país em 7 categorias diferentes. As inscrições estão abertas no site da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. O edital está aberto desde agosto, ele fica aberto agora até o dia 1º de outubro. É um edital específico para a formação e para a qualificação da área circense no Brasil. É uma parceria com a Petrobras. Este ano vão ser alocados 6 milhões para essa área específica do circo no Brasil. Para a presidente da cooperativa Brasiliense de Teatro e Circo, receber os recursos pela Funarte é uma forma de valorizar o artista circense. Para o artista circense é muito importante, porque ele tem a oportunidade de mostrar esse seu trabalho. É prazeroso também, porque você vê a salona cheia, as crianças dando gargalhada, andando de perna de pau no gramado. É muito gratificante você ver isso, né? E é uma forma também de fortalecer essa arte, que é uma arte milenária, uma das mais antigas formas de entretenimento, né? Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz.